Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Hoje vamos falar de prémios que têm a ver diretamente com o nosso Museu de Portimão Mais concretamente, um dos seus grandes mentores, o professor José Gameir Foi-lhe atribuído o Prémio Museólogo do Ano 2022 Parabéns, professor José Gameir Diretor Científico do Museu de Portimão E também Administrador do European Museum Forum Numa cerimónia que se realizou no passado dia 27 de maio Na Academia Militar da Amadora Bom dia, professor José Gameir O que representa para si a atribuição deste prémio Bom dia Bem, como eu já referi Nós normalmente não trabalhamos para prémios, não é? Eu sei, eu sei Mas quando acontecem, às vezes nós temos que aceitar Mas sabe bem, não é? É um reconhecimento do trabalho feito Pois, eu de certo modo terei que entender Que isso é um reconhecimento não só a mim, obviamente Mas também a todos nós É o Museu e a todos aqueles que me têm Como eu disse, acompanhado Praticamente há 39 anos Claro E eu até digo, o professor tem sido Portanto, juntamente com outras pessoas O grande obreiro do Museu de Portimão E que já ganjou alguns prémios Como o prémio Exato E o prémio, exatamente EMEA European Museum of the Year Exatamente Em 2018 Salvo é Não, não, não Faço uma alteração Há dois prémios principais Há esse e ao Conselho de Europa E nós ganhamos o Conselho de Europa Ah, ok E depois há o outro prémio Exato, em 2010 Pronto, mas como o professor dizia Não trabalham para os prémios Mas trabalham para Trabalhamos para todos Para a comunidade Exatamente Para todos os visitantes E todos os públicos No fundo, os museus são isso mesmo Exatamente São esses fatores O vosso dinamismo realmente Dá gosto de ver Porque há sempre novas exposições Novas atividades É um, como já referimos aqui há tempos É um museu vivo Dinâmico Que até já recorre a novas tecnologias E isso demonstra vitalidade, professor Claro Eu sempre aprendi Aliás, eu tive momentos importantíssimos Na minha vida Para, no fundo, perceber melhor O que é que é este mundo dos museus O primeiro foi logo em 1979 Há 43 anos Com um senhor sueco Que veio a Faro fazer um seminário Que se chamava exatamente Museus e populações locais Ora, contrariamente às vezes Há como muitos pensam Que os museus são apenas Coleções locais ou nacionais Aqui esta ideia das populações locais Levou-me logo para um âmbito Da função mais social dos museus E de facto o Museu de Português É um pouco o museu da nossa população local Propriamente mais do que Uma coleção de objetos Exatamente, exatamente E depois visitei a Suécia Visitei e fiz um estágio No Museu do Afinoá Em Grenoble No âmbito do mestrado Do Universidade do Algarve Ficou a Paris 7 E isso também me deu Outra chance De observar Como um museu Nacional Não tinha exposições Permanentes Tinha apenas exposições Temporárias Permanentemente Ou seja Uma dinâmica Que no fundo Me levou logo a pensar Que aqui Nós no Museu de Português Tínhamos logo construído Duas salas De exposições temporárias Para dinamizar E para estar constantemente Também A atualizar E a mostrar O professor Sente que o Museu de Portimão Ainda poderá obter Mais distinções Sei que não trabalha Para prémios Mas a julgar Pelas constantes Iniciativas Culturais Evidentemente Tudo é cultura Que se tem desenvolvido É natural Que mais ano Menos ano Haja um outro Reconhecimento Sim Isso depende Obviamente Dos observadores externos Digamos assim Dos nossos Colegas da museologia Quer portuguesa Quer europeia Enfim E isso Leva-nos Nós estamos relacionados De facto também Temos já uma função Uma relação europeia Não só pela questão Dos prémios Europeus Que recebemos Mas também Enfim O facto de ele próprio Estar ligado Ao Museu do Ano Como júri E ao mesmo tempo Temos criado A partir de 2019 Um prémio Exatamente chamado Portimão Museum Prize Ou seja Prémio Prémio Museu Portimão Ou seja E a partir daí Demos já quatro Já demos quatro Vezes esse prémio A museus europeus Mais recentemente Há uma iniciativa De louvar Que é A recuperação Do Portugal Primeiro Que já está Em andamento Já começou Há uns anos Mas que tem evoluído Obviamente Como tudo Também sofreu Algumas paragens E pronto Espero bem O professor Quer nos levantar Aqui um bocadinho A pontinha do véu Onde é que a embarcação Vai ficar situada Já há algum Sítio definido Não Isso ainda está Em estudo Porque para já Esta questão Do restaur Leva mais tempo E temos que estudar Obviamente Previamente Essa questão Mas é curioso Porque o primeiro Prémio Que nós demos Deste Portimão Museum Prize O Prémio Museu Portimão Foi justamente Bristol Um museu Que é Uma recuperação De uma antiga embarcação É a primeira embarcação Que atravessou O Atlântico De Inglaterra Para os Estados Unidos E esse Foi exatamente Um prémio Foi uma circunstância Mas foi muito relacionado Também com esse tipo De projetos De recuperação De antigas embarcações Tendo o Museu de Portimão Como todos sabem Todos aqueles Que o visitaram E penso que já foram muitos Tendo um ADN Muito virado para o mar A pesca As conservas de peixe As fábricas em si Isto será A cereja No topo do bolo A conclusão Deste sonho De recuperar Uma traineira Que é uma referência Na nossa pesca Artesanal Nós no fundo Temos aqui Como eu dizia há pouco Em relação às populações locais Nós no fundo Para além de todo O património social Que são Digamos São tribos operários E operários das conservas Temos também Os pescadores E temos também Os calafatos Os capinteiros navais Que estavam ligados No fundo também A esta estrutura De reta guarda De reta guarda Que apoiava a pesca Não é? Claro, claro E isso é um objetivo Deste projeto Do Portugal primeiro É não só Obviamente Recuperar A marcação Que é um símbolo Também Digamos É mais um gesto De como é que Essas conservas Chegavam ao património Como é que o peixe Chegava E temos também O tal recuperação Que fizemos logo Do guindaste O guindaste Mário Que está ali Que é o único Em Portugal E que vemos também Estar relacionado Com aquele antigo porto Que portava Que exportava daqui Tudo o que era As conservas Os figos A madeira A pedra de Monsic Tudo isto Estava ligado também A essa estrutura E aí está uma maneira Também de celebrarmos Essa memória Sem dúvida Professor Arrasta-me a agradecer A sua disponibilidade Uma vez mais Parabéns pelo prémio recebido E até a uma próxima Obrigado Muito obrigado Estamos todos para ver Obrigado Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica De João Figueiras E convidados Na Alvor FM